Atenção Prepare-se para uma viagem Através da música A partir de agora Você vai sentir Fortes emoções Você vai viajar Num mundo chamado Música Emoção Descontração Alegria Está chegando Até você A revelação da música A rainha da Zampar e viagem Banda Fruto sensual Atenção Para a contagem Cinco Cuatro E aí E aí Vem doçar no ritmo caliente Vem doçar Eles estão aqui Para fazer a sua festa Muito mais linda Banda Fruto Sensual Banda Boa noite galera Estamos aqui hoje Para gravar um nosso primeiro CD Ao vivo Fruto Sensual Banda dos Aparelhagens Volume 1 Simbora, eu quero ver todo mundo cantando comigo Porque hoje a festa é nossa A evolução do som Demais Ah, não vejo nenhum Banda dos Aparelhagens Banda dos Aparelhagens Será que assim pode perceber Eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo E me tomar a ti Demais Demais É tudo sensual Quase longa pra galera Simbora Ah, quando eu te vejo Ah, quando eu te vejo Será que assim pode perceber Será que assim pode perceber Eu tô ligada em você Essa canção Essa canção pra me declarar Dançar contigo Dançar contigo E o Itamaraty Demais E dança É fruto sensual Muita das Aparelhagens Ouviu pra você Tem povo no teu corpo Se vem dançar pra mim Do embalo desse som Dota pra mim O Itamaraty A evolução do som É o Itamaraty A evolução do som É o Itamaraty Demais Então se canta Fruto sensual Na onda das Aparelhagens Só você Simbora Você canta e dança comigo Quando vai Fruto sensual Vivo pra você Vem dançar Vem curtir Vem agitar Canta pra mim Simbora Vai tocar E com vocês A peça é pura Emoção Para parar É um show É um show Vem dançar Vai ser um show Vem dançar Ao som do respeitado Primeiro lugar Padrão Igualidade Guanavara É um show DJ Tchau Pula Bata Melhor seleção Segura Vem dançar Ao som do respeitado Eu quero ouvir Cantar Vai DJ Tchau Pula Bata Melhor seleção Demais Demais Ó Tudo sensual Vem dançar Vem dançar Vem curtir Vem agitar Vem agitar Sinta o som Que o quadra para Vai tocar Vai tocar Com você A peça é pura Emoção Guanavara É um show É um show Vem dançar Vocês são show Vem dançar Ao som do respeitado Primeiro lugar Padrão Igualidade Guanavara É um show DJ Tchau Pula Bata A melhor seleção Demais Demais Vem dançar Ao som do respeitado Primeiro lugar Padrão Igualidade Guanavara É um show Com fruto sensual Torna o seu coração Fruto sensual Vá Na onda das aparelhagens Você curte Fruto sensual Ao vivo Simbó 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 E vocês A bolsa A bolsa Demolidora Com a Premiere Te fazer Rirar Sonhar Dançar Premiere Na noite Pra você Conquistar Sonhar Dançar Premiere É um show É um show Pra mim E vocês Que vai estar Demais Já que estou Bem perto de você Amor Olha pra mim E vê que eu te quero Premiere Me ajuda a te conquistar Sorri pra mim Assim que eu te quero Toda essa paixão É o que fica no par Sá No ar Fruto sensual Pra você Na força Demolidora Tocar Premiere Te fazer Rirar Sonhar Dançar Premiere Na noite Pra você Conquistar Sonhar Dançar Premiere Tua tudo Pra mim E você Sinta o sonho Simbora Lindo João É fruto sensual Seguinte galera Eu quero que você Chegue pra cá Pertinho Ai Luiz Chegue junto Isso é pra cantar Quero sentir a energia Tá ok? Pode pegar Pode cantar Simbora E agora que o negócio Vai esquentar Banda Quando sentiu A Rainha das Aparelhagens Nem sempre senti a emoção de amar Mas por você eu sei, vou me apaixonar Mas eu sou o Mauro, adoro você, o que ia estar Fiz seu sonho pra te cantar Se isso for um sonho Eu jamais quero acordar, eu sei É, andando o mar de som Chama, alucinante é seu som Está no ar, mar de som E o fruto sensual Quando eu te conquistar Vou dançar ao seu som e me ensinar Tô uma viagem de sonho, estomba de som Vou tocar Sinto então uma seleção que contagia e me faz Delirar Mar de som tem magia e vai te conquistar Se isso for um sonho Eu jamais quero acordar, eu sei Sei que vou te conquistar Cantando o mar de som Chama, alucinante é seu som Está no ar, mar de som Está no ar, mar de som Segura, alucinante é seu som Se isso for um sonho Eu jamais quero acordar, eu sei Eu jamais quero acordar, eu sei Eu jamais quero acordar, eu sei É, andando o mar de som Príncipe negro Príncipe negro E fruto sensual ao vivo Valido pra você Vamos lá Príncipe negro Ou se vai ter sonho E eu vou esperar Por quem? Eu quero amar Então toca pra mim Me fazeirá O som da câmera Vai fazer você dançar Príncipe 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 Ele é quem vai tocar Você vai dançar Você vai dançar Príncipe Príncipe É um sonho Ele é quem vai tocar E convida Você vai dançar Demais Príncipe É um sonho E fruto sensual ao vivo Viva A noite não tem fim E pra você vou Viva A noite não tem fim E pra você vou Você vai dançar Com o príncipe Príncipe Ele é quem vai tocar Ele é quem vai tocar E convida Você vai dançar Você vai dançar Meu amor A noite não tem fim Quem vai tocar Quem vai tocar E convida Você vai dançar O som que conquistou o Pará Príncipe Príncipe E agora pra vocês O nosso sucesso Canta pra mim Simbara Lendo John Príncipe 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 É como Eu não vou exister E adorar A noite inteira Eu vou pedir Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar Eu quero ouvir você cantar Eu vou te levar Você vai curtir o som Se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar Vem dançar só pra mim Vem se ligar Vem dançar só pra mim É como Eu não vou desistir A noite inteira eu vou pedir Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar Eu quero ouvir você Se ouça o jovem só No seu anjo já que sou Produce o som pra você E o já que sou Agora vai me atornar Se te detejar É quem vai comandar Com o fruto senso É como quando eu vi você aqui Eu não vou desistir A noite inteira eu vou pedir Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar 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 Ao vivo aqui com você Um grande abraço O nosso amigo Disney Da casa de show Palheta Marcando a presença Vamos lá Simbora galera É pra você o sucesso Do fruto sensual Na onda dos aparelhos Um grande abraço Na onda que você curte o fruto sensual Vem delirar de emoção Vem viajar na canção Nos suspirar de prazer Sem tragar o som da paixão Deixa que eu vou te mostrar Dançar o som no ar Ser superior do que paz Como do metal de real Vem delirar de emoção Vem viajar na canção Nos suspirar de prazer Sem tragar o som da paixão Deixa que eu vou te ensinar Dançar o som no ar Ser superior do que paz Como do metal de real De mais um bar Fruto sensual ao vivo pra você I love you, baby Por isso vem dançar comigo, baby Dançar vai começar agora, baby Sinta o som do prazer I love you, baby Fruto sensual ao meu danço, baby DJ de Niu, cê canta com o monumental Inerral Fruto sensual Não onda Jota som pra galera Vem do João Simbora não onda Dessa aparelhagem Cê é fruto sensual Demais Simbora Um grande abraço pra galera do Arão Marcando a presença Vamos lá Vamos lá Vem visitar no edalo do Jota São Caridade em vocês Vem o L, vim a luz Dançar pouco de palmeiras De ver dançando aumenta minha paixão Essa partida me dá emoção Vem reagirando o meu coração Nessa noite especial, um pouco de conjotação e um fruto sensual Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, Jotação levando o astrão A raça pobre vai contagiar essa galera, a raça pobre é demais É Jotação, é Jotação Vem só, vem só, ao som do seu Jotação, DJ Wellington vai comandar Vem só, ao Jotação, e um fruto sensual Vem só, ao som do seu Jotação, DJ Wellington vai comandar Vem só, ao Jotação, e um fruto sensual Vem só, vem só Vem só, vem só, ao som do seu Jotação Vem só, vem só, ao som do seu Jotação Nessa noite especial, vou curtir com o Jotação e o grupo sensual Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, Jotação levando o astral A raça cor não vai contagiar essa galera, a raça cor vai demais É Jotação, é Jotação Vem dançar o som do seu Jotação, DJ Wellington, vem comandar Vem dançar o Jotação e com o fruto sensual Vem dançar o som do seu Jotação, DJ Wellington, vem comandar Vem dançar o Jotação e com o fruto sensual Vem dançar Banda Fruto Sensual Ao vivo pra você curtir, e vamos chegar juntinho, vamos dançar É fruto sensual Ao vivo pra você Nosso céu do som, eu vou dançar com você E o musista Musista E pra você, o som que comanda em Santa Bárbara Produzir sua mão ao vivo Sim Viajei no teu olhar, no teu corpo sedutor No teu jeito de falar No teu jeito de falar Fez eu me apaixonar E o som do seu Jotação, DJ Wellington, vem comandar E o show do ser do seu Jotação, DJ Wellington, vem comandar E o sono do seu Jotação, DJ Wellington, vem comandar E o momento de falar E o som do Jotação, DJ estão E o som do Jotação, DJ Melissa Cantar com emoção Na magia da canção Revolver seu coração É a canção que está no ar É um fruto sensual Você já vai detonar E o DJ vai comandar O nó do céu do sol Eu vou dançar com você E eu vou deixar O nó do céu do sol Eu vou dançar com você E eu vou deixar Demais A rainha das aparelhagens O abraço do nosso amigo irão Do musicar Juntinho com o fruto sensual Se ligueirão Viajei no teu olhar No teu corpo sedutor No teu jeito de falar Fez eu me apaixonar E eu sou do musicar A noite fica tão linda Vou dançar só pra você O meu corpo se perder O nó do céu do sol Eu vou dançar com você E eu vou deixar O nó do céu do sol Eu vou dançar com você E eu vou deixar Vou fazer você dançar Cantar com emoção Na magia da canção Revolver seu coração É, a canção que está no ar, é um fruto sensual Você já vai detonar, e o DJ vai comandar Um, na hora do céu do sol, eu vou dançar com você E eu vou dançar, eu sou na hora do céu do sol Eu vou dançar com você, e eu vou dançar A rainha das aparelhagens Vem dançar, vem curtir como você está, a Odisseia do som, pra você Simbora vem dançar, vem dançar Banda Pronto Sensual É pop e som, pra você, Simbora, demais Pronto Sensual É pra galera dançar, é pra agitar, é fruto sensual E pop e som Pop e som A luz desse som te chame pra dançar, e nesse ritmo não tem pra ninguém Eu sou bem que mais que a gente é que tu para, quando toca ele vai muito além Então chega juntinho e te envolve nos braços, que emoção agora é pra valer Passa pouco, é o som que conquista a galera, é pop e som três vezes mais pra você Nem coração, nem emoção vai resistir a esse som O pop e som, o som inteiro, cheio de fruto sensual É pop e som que toca o embalo que o Brasil vai conquistar É pop e som que vai tocar É pop e som que vai E como esse sorriso, esse um quadro é meu doce E esse brilho intenso dentro do meu olhar Tô te convidando, vem com a nossa foco Qualquer um dos três vai te botar pra dançar Vem assim, domingando para se não souber, vou te ensinar Ah, ah, ah É a palhação, pra isso É o melhor estilo que tem pra dançar Pode ser agora uma vez, ouve você É pop e som que agora vai te roubar É a palhação, pra isso É o melhor estilo que tem pra dançar Pode ser agora uma vez, ouve você É pop e som que agora vai te roubar Agora é só a palhação, pra que vai te roubar Te faz, te faz, ó A palhação, pra que vai te roubar Então chega a sentir me te envolver nos braços Que a emoção agora é pra valer Nossa povo é o som que conquista a galera Pobre som três vezes mais pra você Tenho coração e emoção Vai resistir a esse som O pobre som é o som inteiro Cheio de frutos sensuais É o pobre som que todo embala Que o Brasil vai conquistar É o pobre som que vai tocar É o pobre som que vai E como esse sorriso vai sopar no meu rosto Que eu sempre reteço dentro do meu olhar Só te convidando bem com a sua povo Qualquer outro senta te volta pra dançar Vem assim, se não me engano, para se não soube, vou te ensinar Ah, ah, ah É o Felipe, sou o paraíso É o melhor ritmo que tem pra dançar Pode saber não, mas não me engano, sei É o pobre som que agora vai tocar É o calipso para esse É o melhor ritmo que tem pra dançar Pode saber não, mas não me engano, sei É o pobre som que agora vai tocar Quanto ao povo é que vai tocar Dance 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 Com o pobre som E o fruto sensual Dance 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 Com o pobre som Tome o pobre dançar Dance É o melhor ritmo para Dance A fruto sensual Dance Com o pobre som Dance 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 Com o pobre som E o fruto sensual Banda fruto sensual Se faz Noda do brega Sim E vamos dançar É o seguinte Vou chamar meu dançarino Marcelo Pra ensinar uma dança Marcelo Chega juntinho Ele vai ensinar Como se mistura O brega com o carimbó Cadê o grito dessa menina aqui na frente? Cadê? 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 A mulher grita mais alto Vai Agora tô sentindo firmeza Vamos misturar o brega com o carimbó Dá para e age atração Simão Gatinha chega junto Nerd salão Venha curtir o agitador Que é uma atração Gatinha chega junto Nerd salão Venha curtir o agitador Que é uma atração Vai descendo até embaixo Nesse brega carimbó Revolando com tesão Curtindo o atração Vai descendo até embaixo Nesse brega carimbó Curtindo com tesão Curtindo o atração E o DJ Rattinando Conhecido zero No comando do atraso O comando do atração Que é um pitbull No comando do atração Que é um pitbull No comando do atração Que é um pitbull Quem toca é um fruto sensual E ela vai descendo no brega carimbó Quem toca, quem toca é um fruto sensual Cadê o grito das gatinhas? Tá muito devagar Na bateria Alguém aprendeu essa dança aqui? Alguém aprendeu? Quem quer dançar aqui com ele o brega carimbó? Tem alguma gatinha pra dançar o brega carimbó? Tem? Tem pra dançar aqui rapidinho, juntinho Ela vem, eu puxo por aqui Eu puxo por aqui Vem, vem aqui, ela vem Vocês tão muito tímidas Tão tímidas demais E ela vai descendo no brega carimbó Ela vem, vem dançar Cadê? Eu quero ver, vocês tão muito devagar Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Sobe mulher É o seguinte, primeiro eu vou ver o rebalado dela Lindo de novo E ela vai descendo no brega carimbó Que toca, que toca é o loucão no canção Vai embaixo, vai embaixo Rebolando sem parar Segura o pulzão Segura o pulzão É contigo, Marcelo A rocha com ela, Leandrão Cadê o grito? Vamos lá Arrocha, meu irmão Gatinha chega junto Neste salão Venha curtir o agitador Que é uma atração Gatinha chega junto Neste salão Venha curtir o agitador Que é uma atração Mãe, descendo no brega carimbó Bolando com tesão Continua Mãe, descendo ali embaixo Neste brega carimbó Continua com tesão E esse é o atração E o DJ do atingar Conhecido, Zéu No comando do atração Que é o pitbull Vai! No comando do atração Que é o pitbull No comando do atração Que é o pitbull É um fruto sem Agora é o seguinte Eu quero ver só ela No comando do atração Segura o letra Vai! No comando do atração Que é o pitbull No comando do atração Que é o pitbull Mexe, mexe, bubuzão, minha gatinha Nossa, 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 girou Mexe, mexe, bubuzão, vamos mexer Mexe, mexe, bubuzão, vamos mexer Mexe, mexe, bubuzão, vamos mexer Nossa, assim Fruto Sensual, ao vivo pra você curtir Vamo lá Venha cá curtir, dançar, chega-me pra mim, me amar, dança Com o Geração, nesse salão, dance com o Geração Com o Geração Fruto Sensual, entre na sua onda e vem curtir, vem diferente com o Geração DJ já recumando o poderoso e incomparável que é o Geração Por isso dance, dance com o Geração Com o Geração Nesse salão, dance com o Geração Fruto Sensual É o som do Geração Do Geração Do Geração É o som do Geração Do Geração Do Geração E o Fruto Sensual E o Fruto Sensual Fruto Sensual Fruto Sensual, ao vivo pra você curtir Do Geração 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 Vamos lá, é fruto sensual, ao vivo Sou você do som, é sua gueixa, tudo aquilo que você deseja Se quiser me encontrar, sabe onde procurar É do som, sedutor, sei a nova mara me induz o som E no computador, fazendo aquele velho esquema na gravação Meu amigo Irã, vamos estar Hoje vou ver na sedução, te mostrar somente a paixão Se quiser me encontrar, sabe pelo seu olhar É do som, sedutor, por todos os seus sonhos realiza É do som, sedutor, sei a nova mara me induz o som Gilson, Gilson, Gilson Gilson, Gilson, Gilson De mais, vai! Embala o passante, pra você que curte, se bora, de mais vai! Quando será que vai se tocar? Eu tô aqui, e sinta o jeito que vai me fazer Eu sei, como falo, como danço, que me olha Um sorriso, milagre, como danço, como falo, que me olha E se quiser que eu vá te encontrar, vamos sair Te levar em lugar, tentar te enserir Como danço, como falo, que me olha Um sorriso, milagre, como danço, como falo, que me olha Não lhe dessa festa, quem já gostou Me fala, vai tudo mudar E faço sucesso, ofereço essa canção Nós de me guardar assim, você vai dar show Vem com o Impala, o passante É nessa festa que eu vou te ganhar E o que o Impala, melhor do mar Vem dançar Vem com o Impala, o passante É nessa festa que eu vou te ganhar E o que o Impala, melhor do mar Vem dançar, vem dançar Quando será que vai se tocar? Eu tô aqui, e sinta o jeito que vai me fazer Vem conhecer, como danço, como falo, que me olha Um sorriso, milagre, como danço, como falo, que te olha Tão linda essa festa, tão quente a multidão O Impala vai comandar No impacto de sucesso, te ofereço essa canção Nós de nem coração, você vai dar show Vem com o Impala, o passante É nessa festa que eu vou te ganhar E o que o Impala, melhor do mar E o que o Impala, melhor do mar Vem dançar E o que o Impala, o passante Ao som do tridimensional, sensacional Que o respeitado faz a festa Faz a sua festa Faz a sua festa Aí galera, é fruto sensual ao vivo pra você E essa é de Santo Isabel Tanta emoção Se te vejo desperto, desejo um louco Em meu coração Nossa festa melhora Quando ele começa a tocar Tridimensional 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 Chega pra cá Vem curtir essa nova atração que está no fã E quando tocar DJ Nilson comanda esse som que é sensacional Tridimensional Fruto sensual Ao som do tridimensional Sensacional Que o respeitado faz a festa Faz a sua festa Ao som do tridimensional Sensacional Aqui o respeitado faz a festa Faz a sua festa Faz a sua festa Tanta emoção Se te vejo desperto, desejo um louco Em meu coração Nossa festa melhora Quando ele começa a tocar Tridimensional Tridimensional Chega pra cá Vem curtir essa nova atração que está no fã E quando tocar DJ Nilson comanda esse som que é sensacional Tridimensional Fruto sensual Ao som do tridimensional Sensacional Aqui o respeitado faz a festa Faz a festa Faz a sua festa Faz a sua festa Ao som do tridimensional Sensacional Aqui o respeitado faz a festa Faz a festa Ao som do tridimensional Sensacional Aqui o respeitado faz a festa Faz a festa Faz a sua festa Ao som do tridimensional Sensacional Aqui o respeitado faz a festa Faz a festa Faz a sua festa Faz a sua festa Dançando o som do tridimensional De mais de benefícios Pra você Fruto sensual Ouviu o nome das aparelhagens Ouvir um som gostoso Descivalo louco Te ver no meio da multidão A galera se encanta Porque que comanda De geriridade Conquista por vão Sentir a força máxima Dançando ao som do oriental Sentir a batida do prega Dançando ao som do oriental Vai Show! Vou dançar no chá fora Esquecer da hora Só com você me atucinar O DJ faz o clima E o que me fascina Oriental e fruto sensual Sentir a força Dançando máxima Dançando ao som do oriental Sentir a batida do prega Dançando ao som do oriental Com o oriental Com o oriental Com o oriental Com o oriental Detona o amor inicial Na guitarra Demais, demais Demais Ai, legal É fruto sensual Fazer uma das aparelhagens Pra você Está no ar Fruto sensual É pra você É pra você se apaixonar Com fruto sensual E eu quero ouvir você cantando comigo Do fundo do coração Canta pra mim Está no ar Esse sentimento que até hoje mandei Está no ar Com toda magia e cantar teu olhar Que nunca mais poderei Esquecer Está no ar E vou declarar todo esse sentimento Que até hoje mandei por você Está no ar Com toda magia e cantar teu olhar Que nunca mais poderei Está no ar Em toda canção Me declarar Em toda canção Vou te falar Que te procuro Em tudo o que faço Ver teu sorriso Em todos os lábios Em outros olhos O teu olhar E a tua voz Me dizendo Te quero E se você não quiser Mais voltar Te juro que vou cantar Com toda força Que há dentro Do meu coração Com todas as palavras Que fiz essa canção Peço a canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Desculpa essa canção E lembra do meu olhar Do que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Da guitarra Em toda canção Em toda canção Em toda canção Eu nunca deixei de te amar Todas as palavras que fiz essa canção Todas as palavras que fiz essa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Se não quiser me ouvir Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei de te amar Vem curtir o ritmo quente com fruto sensual Vem curtir o ritmo quente com fruto sensual Ao som da lambada Vai, vai, vai Vai, vai, vai Dance, 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 dance Eu quero ouvir você Simbora, simbora Sinta essa emoção A festa já vai começar Usa o seu coração E o rubinho só cruzar Viaje na canção Leva hoje o seu astral Rubi me leva pro espaço E traz o fruto sensual Desejo marco, manda a nave No universo em expansão Agora dê uma paradinha E sinta o seu coração Rubi a nave do som Sinta o seu coração Rubi a nave do som Sinta o seu coração Sinta o meu Sinta o seu coração Batendo num sol puçar Simbora, vai Sinta essa emoção Sinta essa emoção A festa já vai começar Usa o seu coração E o rubinho só cruzar Viaje na canção Leva hoje o seu astral Rubi me leva pro espaço E traz o fruto sensual Desejo marco, manda a nave No universo em expansão Dê uma paradinha Sinta o seu coração Simbora! Rubi a nave do som Sinta o seu coração Rubi a nave do som Sinta o seu coração Rubi a nave do som Sinta o meu coração Rubi a nave do som Sinta o seu coração Som! Valeu galera! Agora, seguinte, agora eu vou cantar uma lombada E ela quase não fala em aparelhagem Pra você, é ritmo caliente com fruto sensual Simbora, lindo, John Simbora Fruto sensual O padre O padre O ritmo caliente da festa do rádio Ai, meu bem Vou te mostrar o que tem aqui no palco Eu quero saber Tem o batalá Tem o açaí Tem o tacacá Ai, meu bem E pra dançar, me ensina o palco Tem o bom carimbó Com o merengue que é bom Com fruto sensual O rupi, o pop, o itamaratico Que não há O rupado, o jacson, o guanabara J-son, rei-globão, bateson, bateson Simbora, tem o agação, geração E o jacson, o leal, o som oriental O ideal, o susto está Pobre, esse é o som E do trem, é o palco O bascão, o atração O bilhete, o hiperson Pobre, o estado, o nacional Marquinau Tem o sanerrite, o bocalhete Vem dançar, vem dançar Essa é a pesada Vai tocar, vai tocar Tem o sanerrite, o bocalhete Vem dançar, vem dançar Essa é a pesada Vai tocar, vai tocar Com quem? Com fruto sensual O rupi, o pop, o itamaratico O piromá O impalo, o jacson, o guanabara J-son, rei-globão, bateson, bateson O rai-son, cipi-neto, o agação O rai-son, rei-globão, bateson O rai-son, rei-mital, guineia O sustar, palmeira, esse é o som E do trem, é o palco negro O rai-son, o atração O bilhete, o hiperson Pobre, o estado, o nacional Marquinau Hoje vai ter show no mangueirão Com papão, com papão Hoje vai ter show no mangueirão Com leão, com leão Hoje vai ter show no mangueirão Com papão, com papão Hoje vai ter show no mangueirão Com leão, com leão Ritmos calientes A festa do rádio Seguinte, eu vou ficar com papão Ah, tu vem na frente Pega o pai sandu, é? Lógico Não tem problema Eu brigo com o leão Atenção Vamos lá Eu quero ouvir a galera do pai sudo Gritando minhão do comigo Cadê a galera do papão? Atenção, leoninos Vocês são demais Solta o leão dentro do teu coração Eu quero ouvir bem alto Mas bem alto Cadê a galera do leão? Eu não ouvi Eu não ouvi nada Sinceramente Eu não ouvi Você levou o farelo Quer ver? Vamos ver Atenção, galera do pai sudo do meu coração Cadê a galera do papão? Não tem nada pra você Vem cá Gritou só dois Não valeu Agora, leão Atenção, clube do remo Preste muita atenção Mora estourar Toda essa casa De tanto grito agora Fruta e sol Gravando aqui no Mauros E você Vai destruir tudo Atenção, Nádia Mora construir Segunda-feira Na próxima Porque é Meu amigo Nazareno do Mar de Sol Vai ter que levantar Tijolo por tijolo aqui O Nazareno vai subir Pra ajeitar a pedra Porque o leão vai detonar Atenção, galera Preparação Cadê a galera do leão? Agora é o seguinte Agora eu fico com os homens Você já perdeu? Eu vou ficar só com as mulheres E eu com os homens Eu vou ficar com o produto sexual do nosso Brasil Seguinte, peraí Atenção Vira a nívea Vira, vira, vira de costa pra galera Mostra o quinta, o quinta Dança e veste Quem gritar mais alto Vai dar um beijo na bunda da Líbia Olhem bem E prestem atenção Cadê o grito dos meus homens? Sai daí, cachorra do olho Vem cá, vocês dois Vocês dois Calma! Não vou mandar virar bunda Porque só tem macho aqui É nós três A mulher que grita mais alto Olha o prêmio Vai dar um beijo Na pontinha Do bigolinho de todos os três Presta atenção Lavaste hoje? Muito bem, lavaste Lavaste o bigolinho? Muito bem O meu lavei foi com que boa Tá lindo? Vamos lá Atenção, gatinhas Toreografia dos campeões Mas Não vai ser esses cabaceiros Que vão ganhar agora Quem quer arrancar um cabaço? Você quer? Sai a machalada de perto de mim Sai! Sai daí! Deixa a bateria Vem cá, Lê Lúcio Faz a coreografia do cabacinho Olha A única namorada desse menino É a mão dele Só Agora, gatinhas Vira a bundinha Calma Rebola pra gatinha, vai Gatinha que gosta de cabaço Presta atenção Você gosta de cabaço? Gosto Você vai arrancar? Arranco Com quem? Com a boca Ah, desgraçada Agora grita bem alto Grita bem alto Cadê? O grito das cabaceiras Não, senhor Você apelou O que foi, rapaz? Minha produtora Regina Runa Venha Ah não, no vale Minha bailarina Nívia A produtora no vale Vai pegar a pesada Rosária Cadê a minha segurança? Venha cá Pegue uma gatinha daqui Pegue essa bem daqui Venha cá Deixa eu ver aqui Ei, venha cá Venha cá Pegue mais aquela Vem ali Agora pode vir É isso Vem, vem, vem Sobe essa aqui também Sobe essa aqui também Sobe, pode subir Olha aqui Não tem condição Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Segunda é minha Sete Quer vir também? Tá bom, tá bom Preste minha atenção Calardia São sete mulheres Pra quem lhe dá mais alto Agora a grafia aqui atrás Ei, fica fazendo close também Bora Cadê o grito dos chatinhos? Ritmos calientes A festa do rádio se mora Vem, vem Dança, 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 dança É a saideira, galera Na palminha da mão Ritmos calientes A festa do rádio Tchau Valeu, galera Obrigado, Mauro Tchau Valeu Um beijão no fundo do coração Banda Fruto Sensual A rainha das aparelhagens